Eu vou direto agora voltar com a Revana, porque já pensou você tá pescando de boa, relaxando e de repente dar de cara com a onça? Foi isso que aconteceu, a Revana vai trazer detalhes dessa história pra gente, Revana. Pois é, Fred, pessoal, descansando, né, ali tranquilo, num pesque-pague lá de Trindade, de repente avistaram a onça também, descansando ali na sombra de uma árvore. E, obviamente, né, todo mundo se assustou bastante, e aí fizeram contato, né, as pessoas que estavam ali com o corpo de bombeiros, pra que esse animal pudesse ser resgatado. Quem vai contar pra gente o desfecho dessa história é o Tenente Heitor, que participa com a gente, muito obrigada pela participação. Explica pra gente, Tenente, o que aconteceu depois disso? Vocês chegaram aí até o local, levaram ali alguma coisa pra imobilizar esse animal? Exatamente, Revana, boa noite. Nossa equipe do 15º Batalhão foi acionada ontem por volta das 6 horas. Lá pra fazer esse atendimento nesse clube de pesca de Trindade. Chegando no local, a equipe já identificou o animal acuado e pôde solicitar o apoio do Ibama, pra fazer a contenção técnica química do animal. Mas antes que o Ibama tivesse sucesso, o animal empreendeu fuga e nossas equipes não conseguiram mais identificar e localizar o animal. Geralmente essa contenção é feita lançando aqueles dardos, pra que ela consiga ficar calma e então é possível fazer esse resgate. Exatamente, esse é um trabalho feito pelo Ibama, o corpo de bombeiros. Quando não é possível esse apoio do Ibama, pode no máximo fazer uma contenção física. Lá nessa ocorrência foi possível solicitar o apoio, mas antes do resultado o animal fugiu. Agora, Tenente, foram instaladas câmeras lá, esse animal está sendo monitorado? É comum esses animais andarem nessa época do ano? Ali, Trindade é muito conhecido com histórias de ondas. É isso mesmo, o Ibama fez a instalação dessas câmeras térmicas pra identificar se o animal continuará frequentando aquele local. É um animal que não procura frequentar o ambiente que tem pessoas, né? Os seres humanos não são presa típica desse animal. Mas caso a população venha a identificar, localizar esse animal, é importante que não tente capturá-lo, jamais matar o animal, inclusive isso é crime ambiental, e sempre acione o corpo de bombeiros e o Ibama pra fazer o atendimento com segurança dessa ocorrência. Nesse caso, você trata de uma onça parda, né? Ela é um pouco menor do que as outras? Exatamente, né? Comparado com uma onça pintada, é um animal de muito menor porte, mas ainda assim é um animal perigoso, né? Se ele se sentir ameaçado, ele pode sim atacar as pessoas. Então, recomendo sempre manter distância, não se aproximar do animal, respeitá-lo e chamar as equipes especializadas pra fazer o atendimento. Muito obrigada pela participação, tenente. Fred, volto aí com você. Revana, muito obrigado pela participação e fica aí as orientações dos bombeiros. Se encontrar um animal, meu amigo, aciona os bombeiros na hora, não tente nem brincar com essa situação que é realmente extremamente perigosa. Mônica, a Mônica vem agora, na verdade. Revana, obrigado pela sua participação. Deus abençoe, bom descanso pra você. Obrigado.